Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, hoje pra fazer um vídeo diferente falando sobre o aplicativo Dazan essa plataforma que tá crescendo muito, eu baixei no Play Store você tem que digitar lá Dazan, que é T-A-Z-M aí eu baixei aqui o aplicativo, tá do lado 99 você clica no aplicativo assista o esporte ao vivo ou quanto quiser experimente grátis por um mês, após isso pague apenas R$19,90 aqui é o que tem, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Ligue 1, que é o campeonato francês Série A Team, Campeonato Italiano, Premier League NBB Caixa Campeonato Paranaense, que eu pulei aqui Copa da Inglaterra, Copa da Itália Maxwell Bronze Brox Windy Series MLS, que é o campeonato dos Estados Unidos Gold Balls ATP 250, que é basquete conecte até 5 dispositivos vejam em HD ao vivo ou quando quiser Smart TV Samsung Smart baixe nos aplicativos no aplicativo Play Store e no Google Play assiste assim foi o que eu falei, é só baixar no Play Store se você quiser fazer o primeiro acesso é só clicar aqui comece o seu mês grátis você vai digitar seu nome sobrenome endereço de e-mail criar senha e digitar senha e depois você clica em continuar vai ter que cadastrar um cartão? vai só que você como chegar nesse primeiro mês não quiser só você excluir o seu cadastro então é simples é fácil e é rápido aí se você quiser conhecer mais do Dazan clique aqui saber tudo que tem o Dazan vai passar hoje ao vivo Corinthians e Rio Claro já até começou esse jogo Argentino Junior Esporte campeonato como é válsula americana mais tarde primeiro jogo no Paraguai só o de América e Goiás então várias novidades aí pra vocês Paulistano e Flamengo foi ontem Liga Francesa PSG e Lyon Basquets lá com o Leandrinho ali embaixo com o símbolo do Botafogo também do Cauê Borges então muito legal esse aplicativo do Dazan pra você não perder nada se eu quiser entrar aqui é só eu clicar em entrar aí eu digito o meu endereço e meia senha e começo a assistir quem tem já o aplicativo da Netflix é muito parecido então é uma ótima opção pra galera assistir então quem aí gostou do vídeo explicativo sobre o Dazan essa plataforma que tá crescendo muito e tá sendo uma das mais conceituadas pra você assistir jogos programas esportivos basquete então de tudo você encontra no Dazan valeu galera deixe seu like deixe seu comentário se inscreve aí no canal e deixe a opinião de vocês sobre esse aplicativo do Dazan valeu e até o próximo vídeo e aí e aí